Salve, salve, rapaziada, de um MC, pega a visão do bagulho, manda uma equipe pra tropa. Nova rivalidade, Krauk Maria vs uma grande legal. Interessante. 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 Ela me carrega união Ué, o rap não é isso? Tá ligado, mas vocês se contradicem Por isso, pelas palavras, hoje cê vai ser vice Realmente, por isso que eu não fecho com supa Se não for pra ajudar, por que que a batalha é de dupla? Esqueça! Sinceramente, eu entravido Se não fosse de dupla, prazer, ajudar, não faria sentido Então vamos fazer assim, pra ficar legal essa guerra O crau que bate, me uma, depois você enterra Cê tá ligado, tio? Então calma, Loki Eu só fiz a dupla aqui, foi, chegou e já tá em choque 1x0, Krauk e Maria, responderam bem O Magno acertou mais da hora A Lili deu umas travadinhas ali no round, tá ligado? Mas é isso, primeiro round, 1x0, Maria e Krauk Vambora Tem a Lili, eu sou cruel Aqui do outro lado tem o Edel, Eduel Mas parceiro, você não é sentido, eu sou do seu fixe É demônio da Tasmânia e eu rime com o Kerubim E sabe o que é engraçado na parada? Mato o Edel e já matei o Ada ao Ada Então tudo aqui, é isso que eu te falo Hoje você vai entender qual é a elite de São Paulo Realmente? E eu lembro da outra volta, eu sei que você ia falar Você falou que era pra fazer cesta Eu faço meu papel, eu te dou três pontos pra enterrar Então parceiro, realmente você não entendeu? Que eu cansarei, mas que na verdade ela é nada Eu vou fazer a cesta na cabeça deles E a cabeça deles é para lá do outro lado dessa praça Então vamos pensar uma coisa Que tá acontecendo e que eu tô reparando Ela é a Lili, tá mandando o verso Sua mente presa mesmo com a Lili aqui cantando Tá ligado, mano? Eu não tô entendendo Você tá ligado, tio, você não tá se promovendo Então pra finalizar, manda seu ataque Que eu e minha dupla aqui tá pronta a responder Pra finalizar, cê não falou nada com nada Assim como cê fez em todo improvisado Contendendo a batalha de tuba pra você Ajudando é carregar, eu tô escorrendo lá da lato Então pega a boca da vida Mas eu vou te mostrando agora Que a minha rima é tanta Pra foda, ele vai ao muque Eu sou a academia de lenda e não, mamãe, o cabeça Não me lembro, não Mãe, papo de rap, cê ainda é menino Eu sou olhando e rindo Ela falou que você tá partindo o braço Fazendo barras e barras Meu verso é uma tonelada no supino E aí Não me lembra mal, olha comédia Pra mim você é praude Ele falou que ele é a elite E aí, Cláudio, só um comédia A elite já conhecendo o André Cláudio Não, 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 não Foda que você é o seu povo Você tá paciente Meu parceiro O mais da hora pra mim foi Agora meu sorrisinho Subiu dos seus dentes E aí, eu tô mostrando nessa rima Agora como que vocês usam o raciocínio Seu exercício é malha-braço Seu homem é ter que se malhar a minha rima Enquanto agora eu briso Se terceiro round for um contra um Tem que ser Krauk e Magrão Não me entendam errado Nada contra a série ali Versus a Maria Não me entendo errado Pelo amor de Deus Mas eu Achei que ia ser Magrão Versus o Krauk Tá ligado? Te falo E assim até é o Magrão É a Maria Tô com a visão Maria tá rimando legal Krauk poderia ver que nada Pra ele como? Bater de frente com o Magrão? Falou não, vai tu O Magrão falou pra ele Vai tu então Tá ligado? Mas eu achei que era pra ter Ele é o Magrão em Krauk Esse é legal Tô tendo um déjà vu Enquanto eu tô rimando Lembro da outra vez Eu te batendo e se apanhando Realmente Agora você não entende Eu não compete É outra batalha Mas a cena já se reflete Não vai pro museu Já que vivi de bastardos Vai pra lá Pois o raio Nunca já fez No mesmo lugar E outra vida Eu te falo Não se esqueça Você não vai perder Pra mim Vai perder pra sua soberba Na verdade não Não se esqueça Agora eu vou fazer Então faz e aconteça Nunca é no mesmo lugar Mas parceira Não esqueça Minha rima Ela sim Cai duas vezes Na sua empateça E essa rima não é sua Por isso eu vou mostrando Que eu sou o poder da rua Meu verso é mais fraco Minha rima tudo por sua Como que eu não rimo Minha geração inspirou a sua E eu agradeço Eu reconheço O que aconteceu no começo Só que parceira Se lembra da outra vez A nova geração Veio fazer o que você não fez Esse argumento é falho Por isso agora Eu vou rimando pra caralho Esse argumento é falho E eu vou refutando Minha geração não fez Eu tô rimando Até em todos Eu tô rimando a sete E mesmo assim Você não tá mandando Eu tô rimando o trap Eu não vou pepe Você não entendeu parceira É consciência A batalha é de rima Não vem culpar a vivência Não fumo a vivência Não fumo a experiência Só que nessa eu falo Não ajuda a inteligência Eu vou te emocionando Rima com eficiência Você tem levado e médica Só falta inteligência Primeira volta Lili Segunda volta Lili Terceira volta Maria Última volta Não sei Ficou bem dividido Vamos ver a votação Rapaziada Acho que Lili Valeu a pena ter ido A Maria versus a Lili Só uma observação Claro que o Magrão Seria legal Mas o Kraut não tá No melhor ali Então acho que o Magrão Embrulhar ele pra presente E é bom ver Uma competição Entendeu Justa Que nem foi essa batalha Esse terceiro rol Foi bem justo Bem dividido Vale uma e volta certo Atenção na votação E volta com consciência Vamos que vamos Faz muito barulho Quem gostou das rimas Da Maria Como tá do barulho Quem gostou das rimas Da Lili Aí fudeu Aí fudeu Ajuda nós hein rapaziada Por favor Aí vamos fazer aquele barulho A mão pra cima Passe pra nós Faz muito barulho Faz barulho pra caralho E levanta a mão Certo Vamos ter dúvida Barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas Da Maria Certo Barulho Quem gostou das rimas Da Lili Deu mais Lili Certo Lili pela plateia Jurados 3 2 1 1 voto pra cada Nossa Olha o clima tenso agora 1 voto pra cada O jurado Foda o batalha Jogou 1 voto pra cada Na plateia Que pelo menos Do ángulo aqui Que deu pra nós Ver aqui da câmera Barulho foi meio que parecido Tá ligado Varia a contagem de mãos E na hora que ele falou Não sei quem levou No primeiro round No primeiro round O Lili e o Magro atacaram bem Mas o Krauk e a Maria responderam melhor Tá ligado No segundo round O Krauk e a Maria atacaram mais ou menos A Lili respondeu bem O Magro depois bem acertou Na sequência no Krauk Pegaram no segundo round Maneira essa batalha Te falo Interessante Rapaziada Beijo ao batalha Beijo Beijo Que vocês acharam Tamo muito misturado Foi Deus Na criança Comenta o bagulho Top Pra nós gravar Aquele react Muita fé Minha tropa Tirei